E aí, pessoal, estou aqui no Rio Grande do Sul, estou aqui na casa do meu grande amigo Rodrigo Cabral, do canal Estranho, Eu Extraordinário. Eu e o Rodrigo a gente já se conhece há mais de dois anos, ele começou como um telespectador do meu canal, a TV Pardal, e hoje eu estou tendo o prazer, o privilégio de estar aqui na presença do Rodrigo, que hoje eu considero um grande amigo meu. Olá, pessoas, e eu estou aqui realizando um dos meus sonhos do tempo do YouTube, que era conhecer o Marcos de perto. O Marcos é uma dessas pessoas que ele está longe de você, mas ele está perto porque ele te conquista, é um cara incrível, e eu queria demais conhecer essa pessoa, e hoje eu estou feliz demais que ele está aqui, está do meu lado, está no meu estúdio, e a gente está bem aqui, muito feliz. Então, eu também tenho que falar o mesmo para você, e o Rodrigo agora tem um canal, ele começou como telespectador e tem um canal, o canal do Rodrigo aí é o Estranho e Extraordinário, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, e o Rodrigo, hoje a gente vê que tem uma pessoa segurando a câmera ali para a gente. É, você tem um câmera hoje, né? Então, e esse câmera é aqui do Rio Grande. Esse câmera aí é especial. Então, e vocês querem saber quem que é? Quem que vocês acham que é? Quem é esse câmera? Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez, a gente já deu muita risada aí hoje, né? Então, o grande alemão aí dos caçadores do sul está aqui, né? Que é outro sonho que a gente realiza. Então, eu andei aí mais de, para chegar até o alemão, eu rodei aí mil quilômetros e agora eu rodei mais duzentos para chegar aqui, então são mil e duzentos quilômetros aí, para conhecer uma pessoa tão especial quanto o alemão, quanto o Rodrigo, e a gente vê que o alemão é totalmente diferente do que a gente pensava, né? Com certeza, a gente imaginou muitas coisas. Mais bonito, né? Não falam o que vocês já falaram tudo aí, porque eles estão praticando bullying comigo um pouquinho aqui. A gente não vai entrar no mérito da beleza, mas é uma boa pessoa. É, é muito legal. Mas aí vocês me deixam falar também que a ideia foi do Marcos de vir até aqui. Aí a gente com o Rodrigo já estava falando há mais tempo de combinar uma visita, ele ir lá, ou eu aqui, coisa assim. E a gente tinha outros planos para hoje, para o domingo. Eu principalmente, né? E quando o Marcos falou que queria ir para a praia, conhecer a praia, que nunca tinha vindo, porque mora a seiscentos quilômetros do litoral paranaense, né? Isso, isso mesmo. Quando ele falou em conhecer o Rodrigo, eu no mesmo segundo não tive dúvidas, não pipoquei nem nada. A gente abandonou todo o resto do planejado e vamos estar na casa do Rodrigo, vamos fazer uma surpresa para ele. A gente foi péssimo ator, não é? Estou com moral ou não estou? Vocês ouviram isso? Estou com moral. Estou com moral, estou com moral. Enquanto você é péssimo ator, minha gente, você nem imagina. O péssimo ator, né? Isso matou tudo, né? É que a gente combinou umas coisas, eu e o Marcos, mas olha, cara... Esse jovem aqui do meu lado, um dos melhores youtubers que eu já vi, simplicidade, é. Desceu do carro olhando para trás. Aí o Rodrigo falou assim, mas só veio você? Eu falei, então, o alemão infelizmente teve que resolver um problema pessoal e não pôde vir. Só que aí eu sempre olhando para trás para ver se o alemão ia chegar. É, imagina a cena. Não, não, ele não veio, eu já não vou falar com o pai dele. Não, tudo certo. Tá bom, vamos lá, vamos numa pergunta, eu acho, para os nossos inscritos aí, que tem umas curiosidades também. E a gente chegou num assunto comum aqui, né, para os três, né, para não ficar uma pergunta para cada um, aí os outros iam querer saber, mas, ah, mas quero saber o teu também. Vamos começar pelo Marcos, já que ele começou falando. Como é que surgiu o canal? A essência, lá, Marcos, aquela primeira luz, aquela primeira luzinha assim, ó, vou fazer. Então, para falar do canal eu tenho que voltar lá no ano de 2000, 2005, há muito tempo atrás aí, quando eu montei uma rádio pirata, onde eu morava numa cidade vizinha. Pois é, cara, isso é confissão. Eu sempre quis ser locutor de rádio, nunca tive a chance, sempre gostei de microfone, mas não tive a chance. E aí eu montei uma rádio pirata, eu mesmo fiz o transmissor, eu mesmo fiz, desmontei uns radinhos aí lá e fiz o transmissor, sabe? Depois de hoje é só a Polícia Federal para resolver. Então, aí, toquei lá uns dois meses lá e beleza, e aí depois veio as redes sociais, aí eu criei uma rádio web, grupos no Facebook e beleza. Aí depois entrou o YouTube. Como a rádio não deu certo, não foi para frente, aí o YouTube eu comecei a fazer, gravar vídeos de entrevistas. Eu copiei aquele Rafinha Bastos, oito minutos, ele fazia um, entrevistava os famosos, e aí eu falei, eu vou entrevistar os não famosos, os caras populares lá da minha cidade e comecei desse jeito. Vamos admitir que é uma tática corajosa, entrevistar os não famosos. Então, foi aí que surgiu o canal. Na época o canal era o meu nome só, Marcos Rony Moura, e aí depois de um ano e pouco com esse nome eu mudei para a TV Pardal, porque o Pardal já existia na época, era a Rádio Pardal, mudei para a TV Pardal, e aí foi indo, o negócio não engrenava e eu comecei, gostava muito de coisa antiga, e aí eu falei, eu vou começar a filmar coisas antigas e casas abandonadas, casas abandonadas, igrejas, carros antigos, caminhões, e aí foi aí que surgiu, né? E estamos aí já há quase cinco anos fazendo vídeos aí. É, o Marcos é um dos veteranos do YouTube, sem dúvida. O meu caso é uma história mais simples e bem menos digna, vamos dizer assim, porque num grupo do pessoal do trabalho, a gente, todo mundo assiste o YouTube hoje em dia, todo mundo acessa, e nós conversando sobre canais, quem gosta, quem não gosta, falando sobre quem tem coragem de aparecer, quem se mostra e tal, e aí surgiu a ideia de uma aposta, o pessoal apostou, e a penalidade era, inicialmente você tinha que ter 10 inscritos, postar 45 vídeos para você não sofrer penalidade na aposta, para pelo menos não perder. Quem conseguisse mais inscritos venceria. E eu entrei na aposta, eu achei interessante, e foi, eu acabei conseguindo os 10 inscritos, postei os vídeos, o Marcos foi um dos meus primeiros inscritos. Ah, foi mesmo? Foi, foi os primeiros, o Marcos aqui foi um dos primeiros, está lá até hoje, sabe sei lá porquê. Aí eu comecei a filmar, e cara, é aquela velha história, né? É o bichinho que te pica. O negócio me pegou, e eu comecei a sentir prazer em fazer, e os meus primeiros vídeos eram muito aleatórios, eu não falava de nada com nada, há quem diga que eu não falo até hoje, não falava de nada com nada, e eu comecei então a direcionar o canal para o que eu gosto, que são assuntos estranhos, lendas, mitos, e peguei gosto de tal maneira que o canal está aí até hoje, o canal existe até hoje, e vai continuar enquanto eu me divertir muito com ele, porque é a minha essência para o canal, é eu me divertir, e agora eu acho que todo mundo quer saber qual é a sua história, Leomão, por que o seu canal surgiu? Pois é, começou numa fase não muito boa da minha vida, um momento difícil, assim, foi uma, como é que eu vou explicar, mas um momento que não foi muito legal, assim, de problemas, coisa assim, na minha vida, e aí a gente, muito em casa sempre, e a TV abordava assuntos sempre, todo dia, em cima da mesma coisa, e aí cansou, enchi o saco, então não vou mais, não assisti mais, comecei a ir mais para o YouTube, acompanhar muito pouco o YouTube até lá, comecei para o YouTube, e comecei através de gosto já, sobre casas antigas e coisas antigas, né, assisti isso, aí tem uma pessoa na minha vida, que também incentivou isso, que é a minha esposa, né, que também já acompanhava e me indicou alguns canais, certo? E a gente estava acompanhando esses canais, e eu comecei a ver um gosto meu, o jeito que eu faço os vídeos hoje, um gosto meu que os canais que eu olhava não tinha, que era muito foco em cima das antiguidades, assim, em cima das, para que que servia as coisas antigamente, e aí eu meio que tinha um desconforto para que as pessoas não explicavam como é que servia, e eu acabei fazendo um canal onde eu explico muito, que eu acho que é uma das essências do meu canal, às vezes a gente vai em outras coisas também, lógico, né, varia um pouquinho para não ficar também muito cansativo, muito repetitivo, né, mas é muito foco em cima das coisas antigas e para que serviam antigamente, essa é a minha história, então, né, de antigamente. O Rodrigo, a essência é falar a verdade, né, ser direto, né, eu ia falar isso há pouco, mas não quis te atrapalhar, né, mas vocês viram que o Rodrigo é bem, bem direto ao assunto. Cara, mas é interessante notar na história do alemão, isso me chamou a atenção antes, quando ele já estava falando, é interessante notar que é aquela história do faça você mesmo, tipo, você está descontente com uma coisa, ele estava descontente com o que ele via, ele não ficou reclamando. Lembrando lembrando que eu nunca, jamais direcionei uma crítica ao canal que eu estava olhando porque não estava fazendo como eu queria. Coisas que a gente, eu sei que o Marcos já me contou, eu sei que você já me contou, Rodrigo, né, coisas que a gente às vezes sofre muito, pessoas que vêm no nosso canal criticar coisas que a gente, vamos dizer, de repente não sabe ou não está fazendo, não é a essência do canal. Então, seria a mesma coisa que eu vou ficar criticando porque a pessoa não fazia uma coisa que eu queria que fizesse. Eu fui lá e fiz mesmo. Existe uma máxima em literatura que eu acho que serve muito para a nossa questão de canais, para o Marcos, para você, até para eu, tipo assim, o livro, ele é para agradar o público, mas ele tem que ter a cara do escritor. O escritor primeiro escreve para si, se ele não escreveu para ele, para ele gostar, ele não vai agradar ninguém. Isso aí. Você tem que confiar naquilo que você está fazendo. Eu acho que os canais são isso. A sua história, a história do Marcos demonstra isso, muito mais do que a minha, porque a minha surgiu de uma galhofa. Mostra assim, tipo, ah, eu estou descontente com aquilo, eu posso fazer do jeito que eu quero. O Marcos é a mesma coisa, eu vou por um caminho, eu gosto de mexer com mídia, eu gosto de mexer com rádio, não deu certo, eu vou criar outro caminho. O que eu vejo no Marcos, o que eu vejo dele, é uma pessoa bastante objetiva, bastante persistente, é bastante focada num sonho, né? Eu falei isso para ele, eu sinto em mim, eu sinto no fundo do coração que ele tem um sonho e ele é uma pessoa muito simples e eu tenho certeza absoluta e eu acho que se depender de inscritos nossos todos aí, vão dar sempre apoio, uma certeza absoluta que o seu sonho vai ser alcançado. Vai ser um dia, de repente, uma emissora de rádio ou de TV ou que seja um canal mesmo no YouTube que eu acho que está substituindo isso tudo, né? Substituindo não, mas vem para agregar, vai ser mais um veículo de comunicação, né? E o Rodrigo até a gente, ele já tem uns assuntos ali que ele trata, né? Mas até a gente aconselhou ele porque o que eu mais gostei no Rodrigo, pessoalmente assim, foi a forma direta com que ele trata os assuntos, ele não manda recado, ele fala e está falado e pronto. E até a gente disse, aborda mais no teu canal que eu ia gostar de ver, né? Quem sabe? Em tocar em miúdos eu falo mais que a boca, gente. É! Verdade, verdade. Não, então, eu não sei se era isso que alguém quer colocar mais alguma coisa, mas esse vídeo aqui é uma pequena apresentação do nosso encontro hoje, né? Uma pequena, vamos dizer assim, isso aqui é meio que uma homenagem para os nossos inscritos, né? É para dizer para eles o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, com quem a gente está se relacionando, vamos dizer, né? Para procurar, de repente, uma coisa melhor e quem sabe até, porque eu pensando para mim, quem sabe aqui possa nascer uma parceria, né? Mais duradoura, digamos assim, uma coisa mais longa, até agregando mais gente de fazer, sempre de trocar umas, de repente, até se juntar e trocar umas ideias para melhorar para o público, né? Que eu acho que é o objetivo de todo mundo. A gente não pode esquecer, agradecer ao seu público, ao meu público, ao público do Rodrigo, quem estiver assistindo, não for inscrito, se inscrever aí nos nossos canais, né? Lembrando sempre, Rodrigo, só passa o preço quanto é a inscrição, quanto custa? No meu é quase de graça desde que me atui. Não, pessoal, é uma brincadeira, é de graça para todo mundo, né? É de graça, não custa absolutamente nada, a gente vai atrás de conteúdo e a única coisa que a gente espera humildemente é o like ou uma inscrição, que é até mais importante, né? O like e o dislike não muda muita coisa, mas o que é essencial é uma inscrição, que não custa nada, você não vai perder nada com isso, você não se expõe com isso, é bem tranquilo, né? E para nós é muita coisa. Não, cara, no fim é a recompensa que você busca, né? Isso aí. Você faz isso porque você quer ser visto, né? Isso aí. Você quer saber que você fez um trabalho que agrada alguém. Isso aí. E é nesse ponto que eu sempre falo que o Marcos é um grande exemplo, como você mesmo disse, é um cara que está batalhando há mais tempo do que eu, há mais tempo até que o alemão, e a gente vê o Marcos e é um cara que não desiste, é um cara que não desiste. Então, correndo o risco de falar demais, de fazer o vídeo ficar comprido demais, eu só queria dizer isso, que esse é um momento em que eu estou muito feliz, porque eu sabia que eu ia conhecer o Marcos, eu estava esperando, ansioso para conhecer o Marcos. Foi uma semana longa para caramba, vou me tirar as palavras aqui, foi uma semana longa para caramba, esperando conhecer esse meu amigo, e eu tive como bônus conhecer o alemão, que era outra pessoa que eu sabia que era gente muito boa e que eu pensava, pô, um dia eu gostaria de conhecer. Então, esse é um dos dias memoráveis para mim, esse vídeo é um vídeo que eu vou guardar para sempre, porque ele mostra um momento em que as pessoas têm poucos nesses momentos na vida, gente. O momento em que você está realmente muito feliz, tem pouco. A gente agradece, o nosso sentimento é igual, com certeza, né Marcos? O que você falou é o que eu sinto também, e é isso aí. Bom, o Marcos não fez 1.200 quilômetros por causa da beleza, né? Eu acho que não, né? Ele achou que ia ficar do meu lado aqui, e as meninas acharam ele sexy, não é? O Marcos fez só sucesso com cachorro esse final de semana. É, se eu tiver que recomendar um vídeo, é esse. Então tá pessoal, acho que era isso, né? Opa, então tá, tranquilo. Até o próximo vídeo, então, não esqueça do like e se inscrever nos canais aí, tá bom? Um abraço.